Música Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos de novo ao meu canal. Cá estamos nós para mais uma apresentação de grande turismo. Novo aqui no menu principal, não é? Como sempre. Vamos... pá, sem mais demoras. Sem mais demoras, vamos se calhar aqui à garagem. É isto. Pensavam que eu ia arrancar já para o episódio. Não. Estava a brincar. Vamos ver o que é que há aqui. Acho que eu tenho aqui alguns bilhetes. Antigos. Já ando para abrir há uma data de tempo. Pai, nada melhor do que começar este episódio com isto, não é? Ora, temos aqui um... vamos por ordem. Uma estrela. Três, quatro e seis. Acho que é o ideal, não é? Vamos ver o que é que há aqui. A ver se há alguma sorte, não é? Olha. É se calhar que há alguma coisa fora do comum. Para um próximo episódio. Nunca se sabe. Uns créditos. Sempre dá jeito, não é? Dez mil créditos. Ok. Fica para peças. Tudo bem. O que temos? Temos então este também. Três estrelas. Vamos a este ver o que é que calha. O que é que temos? É um 350, não é? Mas aquele é alterado, não é? Ah, vamos lá. Eu até agora, só uma vez é que me calhou um carro. É incrível. É sempre dinheiro que me calha. E regra geral, para mim, é mais baixo. É incrível, meu. Com tanta coisa que podia calhar. É incrível. Em todos aqueles que eu fiz. Ah, esse deus. Se me vai calhar o TT, eu não quero. Esquece lá que eu olho o TT dispenso. Não vai. Vai calhar aquele dinheiro mais fraquinho. Ah, o que eu digo? Bem, isto está viciado, meu. Estes bilhetes, meu. É incrível. Quer dizer, isto nem justifica as peças que eu custei nos carros para as provas. Bom, vamos lá. Ver se com quatro estrelas calha alguma coisa. Temos quatro destes. Vamos lá ver. Novo motor para... A sério. Foi isto que calhou. Eu, depois de equipar o carro, não quero outro motor, não é? Tipo, para o L-Cat, ok. Está certo. Está bem. Até o que temos. O que é que está a fazer, não é? Toda a gente pode nascer com sorte nestas porcarias, não é? O que é aquilo? O carro é aquilo? É o Mazda, não é? Ah, o Mazda é fixe. Ah, bem. É que calhar o mal. Vamos lá mais umas moedinhas. Para pagares uma lavagem ao carro. Também é bom. Sim, está bem. Assim vale a pena estar aqui a gastar bilhetes de lotaria. De lotaria, não de relé. Vale a pena olhar para o carro. Nem vale a pena. Para que carro? A sério? Ah, o 2010, ok. Por acaso não tem este, não. Bem, são menos 100 mil que tenho que gastar depois na altura. Mas ainda está longe. Esse carro ainda está longe de aparecer aqui porque eu ainda não o tenho. Mas também é um dos carros que eu gostava de trazer. Sim. Ah, temos ali um Silvio. Grupo 4. Espera aí, não? Acho que ele é grupo 4. Ah, bem. É as moedinhas, nitro e peças para carros. Primeiro que nem tens. E segundo... Que nem sabes se vais ter. Vamos lá ver este. Bom, estes foram aqueles pedidos que eu ganhei depois do... Nem vale a pena. Tenho quase certeza que vai ganhar aquilo. O que é que temos aqui? Opa! Material do bom. Olha ali o material. Bem, é um carro com aquelas barras todas. E vamos. Olha! Podia ser pior. Quanto é que é isto? 100 mil para aí. Um milhão? Opa! Opa! Sim, está bem. Assim já gosto. Tu estavas a pensar... Estava a te aguardar... Estava... Era... Estava um... Toma lá. A guardar aqui para os bilhetesinhos melhores. Está bem. Toma lá um milhãozinho que é para abrir-as a pestana. Ah, dá mal. Não estava à espera desta. Um milhão. Pá, já. Se for outro milhão já são dois. Está bom. Sim, senhora. Toma lá. Carrossaria dispensa. Olha, este era bacana. Este dá bem jeito que eu não tenho nenhum carro grupo 1. Ah, o dinheiro é mais fraco. Estão mandando a vir o carro grupo 1. Era o que eu queria. Ei, não, não. Ah, vai outra vez para a barra. Agora deve ser 500 mil. Parece-me que é a metade. 500 mil para aí. Pois. Ali dava-me mais jeito o carro. Embora o carro seja 800 mil. Mesmo assim. Bem, não está mal. Vá. Não está mal. Pronto. Avia ali. Eu tinha preferência, se calhar, ali por um ou outro carro. Mais aqui. Neste caso, mais no último. Preferia o de um carro grupo 1. De Le Mans. Porque eu não tenho nenhum. Mas pronto. Garem 500 mil. Um milhão no outro. Cada carro daqueles custa 800 mil. Atenção. Se não forem lendários. Não é só se forem buscar os lendários. Estão sujeitos a pagar mais. Bom. Este. Vai ser o carro que eu vou trazer hoje. Forge GT. Coisas importantes a saber sobre ele. É a versão 2006. Já está totalmente equipado. Portanto. Caixa afinada. A extra. Tudo e mais alguma coisa. Pronto. Temos 805 cavalos. Eu já sei quanto é que ele dá. Já fiz o teste. E portanto. Vamos ver. Vou mostrar-vos a vocês quanto é que ele dá. Né? Pronto. Isto é um American Muscle. Quer dizer. Não é considerado um American Muscle. Porque é um carro desportivo. Mas é um carro americano. Portanto. Serve perfeitamente para fazer aquela tal prova da Rutex. Já sabem que não vou ganhar tanto. Atualmente. Isto já se passa tudo depois da atualização. E portanto. A prova vai pagar pouco. Pronto. Não vai pagar assim muito. Pagar 22.500. Mas de qualquer maneira. Como podem ver. Posso-vos mostrar aqui muito rapidamente o setup do carro. O que é que temos? Temos isto. Competição suave. Como é óbvio. 778 pp's. A caixa foi afinada. Nem precisou. Porque eu avancei uma e duas unidades. E não valia a pena. Não fazia sentido. Porque ele obtém a melhor performance com esta velocidade. Supostamente. E fiz aqui poucas alterações no carro. Porque ele já estava bastante bom de origem. Portanto. Não. Não há assim grande coisa que possa ser. Que possa ser feita. Que não prejudique. Talvez alterar ali um bocadinho o binário. Que eu não sei se posso fazer isso. Eu não sei se posso fazer isso neste carro. Ok. Porque há alguns que podem. Outros não. Porque eu não me lembro de ter comprado. De ter comprado esse upgrade. Porque eu acho que não estava disponível. E acho que ali também não estava. Mas pronto. Como não reparei bem. Também não vou lá voltar agora. Vamos fazer a corrida. Ver quanto é que ele dá. Tenho... Ok. Não vou dar spoiler. Vou comentando. Em relação aos meus carros melhores. Nomeadamente. O Camaro. Que ainda é o carro melhor. A nível de potência. E de performance. O GT. Estando abaixo. Vamos ver o que é que ele faz. Não é interessante perceber o que é que ele faz. Começámos bem. Não começámos nada mal. Com uns 40 créditos a mais no banco. Nada mal. Nada mal. Bom. Claramente mais rápido que o Camaro a saída. Embora... Aqui não há grandes diferenças. Portanto os carros ficam para trás rapidamente. Se vocês se lembrarem. O Camaro. Era... Ligeiramente mais lento nesta fase. Mesmo quando já estava totalmente equipado. E... Portanto que ele não subia. Ele a esta parte. Ele não fazia tão depressa. Portanto deixava aí a 400 km por hora. Quase não chegou aos 400. Se eu tivesse que ir atrás dele. Provavelmente ele ia chegar a essa velocidade. Mas pronto. Está a subir a uns... A uns modestos 394, 5 km por hora. Agora vai ganhar um pouco mais velocidade. Não é óbvio. Claramente mais rápido que o Camaro. E estamos perante uma peste americana. Isto é um monstro. 405. 6. 7. E aí adiante. Não é nada com ele. Como se nada fosse. 408. Agora vai perder um bocadinho. 408. O Camaro. Geralmente mais rápido que o Camaro. Não se esqueçam. É de uma coisa importante. Este é um carro desportivo. Preparado para velocidade. Não é? Não é? E o Camaro, digamos que não é um carro que à partida deve obter uma performance tão desportiva. Não é? Para além de que, na minha perspectiva, o Camaro está em desvantagem na medida em que este carro tem menos de 160 e tal cavalos. Portanto, este carro se tivesse a mesma potência que o outro, daria muito mais. Tendo em conta a performance. Tendo em conta que ele obteve uma performance de não sei quanto. Também é inferior à do... O Camaro estava nos 800 e pouco, não era? 801 ou 802. Este está nos modestos 770 e tal, por aí, não é? Portanto, tem uma performance inferior. Atinge uma velocidade superior. Tem uma saída mais rápida. Não é nada que se nota se... A nível de prestação em prova, provavelmente o Camaro seria melhor. Não iria perder, porque tem uma performance melhor. Mas o Ford GT não lhe fica muito atrás, portanto... Talvez aqui se esticasse bastante mais a caixa, mas mesmo assim não acredito muito. Iria perder bastante performance e não iria servir de muito. Atingimos uns modestos 408, não foi? 408 quilómetros. Não sei se tinha chegado a 410 na primeira tentativa que fiz, já não me recordo. Mas pronto, andávamos por aí. 408, 410, não seria muito mais do que isso. Provavelmente colei-me mais ao carro... Aqueles carros colei-me um pouco mais àqueles e obtive uma velocidade um pouco superior. A direita, o da 401, pronto. O Camaro não chegava a esta velocidade a direita. Não conseguia manter os 400 quilómetros. Baixava aí para os 492. Estamos a falar, se calhar, de uma diferença de 10 quilómetros. Tendo em conta que é um carro que tem menos de 160 e tal cavalos, é bastante. A prestação deste carro é superior na medida em que tem muito menos potência. É um carro que eu gosto. Existe uma versão do Ford GT muito mais recente. Que eu acredito que traga muito mais potência e um desempenho muito superior. Mas como eu já tinha este, decidi trazer este primeiro. Claramente, estes 10, 12 quilómetros fazem diferença, por exemplo, ali na marca, não é? Estamos a 27 segundos. Com o Camaro aqui, deixaríamos para aí uns 23, talvez. Então, eu vou acabar para aí com uma vantagem de quase 40 segundos no segundo. E agora ias batendo ali, não sei se reparaste. Vamos olhar para o lado. Consegue fazer a pista toda acima dos 400, ainda que seja por uma pequena margem, mas consegue. Claramente, um desempenho superior. Agora, em pista. Talvez o Camaro leve a melhor das saídas, não sei, tem mais potência. Não, por acaso não leva a melhor das saídas, porque este tem um arranque superior. Portanto, se calhar este acaba a fazer um desempenho melhor, tendo em conta a potência que tem, não é? Porque nós não estamos a falar de carros com potências diferentes, e depois este é uma potência totalmente esportiva, o outro não. E, portanto, ainda assim, uma excelente prova. Então, pá, gostei da cor. Acho que esta cor condiz bem com o carro. E totalmente pintado também fica bastante interessante. Pronto, estamos a falar de 36 segundos, o outro fazia 33. Portanto, estamos a falar aqui de uma diferença de 3 segundos, 3 segundos e pouco. Acho que... Exato, pronto. Agora recebemos uns 10, 22 mil e qualquer coisa. Pronto, temos pena, meus amigos. A atualização saiu, não é? E pronto, bom, vamos ver. Olha aqui a repetição. Ah pá, a saída é mais rápida, nota-se claramente que eu... Vocês não viram a saída em que eu já tinha a caixa trabalhada no Camargo, mas é mais rápido, porque ele consegue, com a caixa trabalhada, consegue atingir uns 404, por aí. Mas a direita não consegue, portanto, ele depois da descida atinge os 404, 405, mas depois começa a perder. Enquanto que este não. Pá, muito bonito este carro. Um design extremamente elegante, um desportivo de luxo e de excelência, portanto... Não há muito a dizer, não é? É pá, é um carro que é... É vê-lo, é deixá-lo andar. Tem potência, tem tudo aquilo que se pretende num carro americano. Tem força, tem velocidade de ponta, tem tudo. Não há muito a dizer. Não há mesmo muito a dizer. Todo ele é feito para obter uma performance de luz, portanto... A nível de... Quer seja a nível de velocidade, quer seja a nível mesmo de estação em prova, não é? Obviamente aqui vocês não conseguem perceber quais é que são os carros que o melhor desempenho ele tem em pista, não é? Têm em conta que isto é tudo à direita, portanto... Pá, mas é um carro que tem umas linhas... Atenção que ele já tem alguns extras. Ele de origem não vem nem com a Lerun, não vem com saias... A nível de... Da parte frontal, também... Obviamente esta não é a original. E, portanto... É um carro que... Que eu gosto. Não está... Não diria que está no topo dos 5 ou... Se calhar 10 carros que eu prefiro. Dos 5 ou 10 carros que eu prefiro, mas de qualquer das maneiras... Claramente está na lista dos... De 20 mais, lá por aí, talvez. É um carro icónico da marca, portanto... Tem que ter um lugar de destaque, não é? Obviamente. Em todo o caso, estamos a melhorar, não é? Não a nível de performance, mas a nível de... Pelo menos velocidade, tendo em conta que é aquilo que trabalhamos aqui. Barulho também bastante agradável. Acho que o Camaro tem um barulho mais violento. Repare-se, este tem um barulho muito mais... Muito mais suave. Tudo a ver com o carro que é, portanto... Portanto, cá está. Pessoal, acho que não há muito mais a dizer, não é? Espero que tenham gostado desta performance. E já sabem, conto convosco de esse lado, para mais episódios destes. E... Se quiserem deixar alguma sugestão também de algum carro... Eu já tenho aí a lista dos próximos que vou fazer. E tenho quase a certeza que vamos ter bastantes... Vamos ter surpresas bastante agradáveis. Portanto, já sabem. Conto convosco de esse lado, com o vosso apoio. Até o próximo episódio, já sabem.